Gente, uma criança de dois anos caiu no segundo andar de uma casa no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, aqui na Grande BH. A minha querida Cecília Mazeiro esteve no local e ela traz as informações pra gente. Vamos ver. Em volta de 7 horas da manhã, a Sara, menininha de dois anos, estava brincando aqui neste quarto com as irmãs. As irmãs estavam deste lado do quarto, próximas aos armários. O que aconteceu? A Sara estava nesta cama aqui, agachada, próxima à janela. O tio dela buzinou, acenou pra garota, ela provavelmente pode ter se distraído. O que aconteceu? Caiu desta janela, que apresenta aqui aproximadamente 38 centímetros de diferença entre a cama que ela estava e o parapeito da janela. O que pode ter facilitado a queda da menina. Uma das irmãs de Sara, que estava no quarto com ela, conta que só percebeu que a menina havia caído da janela quando ouviu um barulho. Eu acho que ela aproximou um pouquinho de janela pra dar a cedar pra ele. É medo, pânico, susto, tudo. Tudo veio junto e a gente ficou assustada. E além disso, a gente pode perceber que todas as janelas na casa não possuem nenhuma grade de proteção ou mesmo uma tela, que poderia ter impedido o acidente. A Sara caiu daquela segunda janela, diretamente neste carro, atingindo o para-brisas. O avô de Sara conta o momento de desespero que passou ao ver a neta caída no chão. Bateu aqui no para-brisas e virou no chão aqui. Avisei, cuidado com essa menina na janela, semana passada. É Deus que segurou ela aqui, ó. Ele estava aqui sentado e segurou nela. A criança foi levada pelo SAMU, aproximadamente, às 8 horas da manhã de hoje, para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que fica em Nova Lima, acompanhada da mãe. Episódios como esse também, também, têm sido noticiados com frequência pelos telejornais. Lamentáveis episódios como esse. Mas é óbvio, é óbvio, que tudo isso puxa da gente uma obrigação de nos adequarmos a esse novo normal, inclusive dentro das nossas casas. Ao vivo comigo está o Iago Rocha, está no batalhão do Corpo de Bombeiros, e fala para a gente sobre questões de segurança com as crianças. Minha querida criança, Iago Rocha, ele disse para a minha outra assim, começa brincando comigo, que eu me sinto mais à vontade. O assunto é muito sério, você está aí no Corpo de Bombeiros. Dá para brincar com você, não, ô Nilson Clava. Fala comigo. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, quem assiste o Alterados Alerta. Realmente, é um assunto sério. Eu falo aqui do terceiro batalhão do Corpo de Bombeiros, e nós vamos dar dicas aqui de segurança, né, Stanley? Ali com as crianças, principalmente com a demissão, mais tempo em casa. Eu recebo aqui o tenente Jack Robinson, que vai trazer dicas em quais são as orientações para os fabricados que têm que ter a sua casa. É, nesse momento, a gente já tem que fazer via, né, essa saúde de casa, isso deve ser muito mais de atenção, né. As pessoas vivosas, elas curam muitas vezes alguma coisa para fazer, e ficam também bastante tempociosas dentro de casa para criar uma atividade com muita energia acumulada, e a gente precisa de quê? De alertar um pouco a população para tomar mais cuidado das crianças, né. Uma das dicas que o Corpo de Bombeiros dá, nunca deixar o sofá próximo da janela, que a criança possa subir e acessar o local onde ela possa ficar, ver atentos em outros casos, deixar ali as escadas em condição para a criança cair, entre outras dicas que a gente dá também, né. A gente sempre se preocupa com as crianças nessa pandemia, trabalhando... ... ... ... ... ... ... Obrigado, viu, Tenente. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto em uma reportagem do Alterosa Alerta. Muito obrigado, então, Iago. Muito obrigado pelo desprendimento aí. É o que eu...